Alessandra Negrini se joga em aula de funk e da show mostrando seu corpasso. Você está no canal Cat Top. Alessandra Negrini tem investido em aulas de funk para melhorar o seu rebolado. E a atriz compartilhou um vídeo no qual aparece dançando ao som de Anitta e MC Kevinho. E aproveitou para mandar um recado para os marmanjos para não postarem comentários maldosos em seus vídeos e suas fotos. E ela disse mais. Quem não sabe aprende esse vídeo é para incentivar a mulherada a fazer o que está afim. Minha terceira aula. Depois eu mostro a evolução. Agora deixe aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 para essa mulher linda que parece que nunca envelhece. E se você gosta de ver essas musas inscreva-se agora mesmo nesse canal para não perder nenhuma novidade. Te encontro no próximo vídeo e muito obrigado.